Música Olá amigos da Consoles e Jogos Brasil Meu vídeo comentário de hoje é sobre o jogo Cameo, Elements of Power Um jogo antigo, um jogo de 2005, de quando começou a sétima geração de consoles Que pesquisando por aí eu acabei encontrando e achei interessante Tenho aqui o modo multiplayer e o modo solo, que eu vou acessar porque eu vou jogar sozinho Dificuldade normal E aqui o meu nome que eu já tinha feito, Cameo, Play, pronto Eu ainda não entrei no jogo A única coisa que eu fiz foi colocar o meu nome ali Então vocês vão ver exatamente o início do jogo pra gente ter essa primeira impressão do título Então escondidos lá nas nuvens, acima das nuvens, está o meu povo Mas essa garotinha aí ficou com ciúmes e pelo jeito traiu o meu povo e libertou o malvado do orque Aí começou uma guerra, um conflito entre os orques e o meu povo Todos foram aprisionados Mas eu como sou muito esperto, consegui fugir E olha só que bacana Eu posso me transformar, por isso que é Elements of Power Que eu posso me transformar em animais, elementares Então esse aí no caso é do gelo Um animal do gelo ou da água Ou um monstro do gelo ou da água E provavelmente eu terei outros monstros de outros elementos Eu por enquanto eu tenho que fugir aqui, desviar dos ataques Prontinho, cheguei Os gráficos, considerando que é 2005, são muito bons Tem um ar assim de Warcraft, apesar do estilo de jogo não lembrar nada um Warcraft Mas esses orques, os cenários, tudo lembra um pouquinho, me lembra um pouquinho o Warcraft Mas o jogo não tem nada a ver com Warcraft, é um jogo de aventura Lá vem os orques pra cima de mim Mostrando um pouquinho dos comandos Agora já virei um outro animal de outro elemento, no caso um vegetal E olha, esse aqui é o Langolango Quem não conhece, pesquise Langolango Muito legal, tinha na minha infância E olha que bacana Eu jogo basicamente com o RT e o LT Jogo basicamente com os dois gatilhos da direita e da esquerda Então essa aqui é a plantinha Caso o Maguila fosse um vegetal, o Popó fosse um vegetal Seria esse animal aqui Ganhei mais um monstro, agora do elemento pedra Se é que pedra é um elemento né E eu posso apertar o gatilho da direita E começar um spin aqui, começar a girar E solto, ele vai rápido Ou posso apertar os dois que ele vai girar ali no próprio eixo Mas agora No eixo vertical Eu tenho uma barrinha azul Uma barrinha de energia ali no canto superior esquerdo da tela Se ela acabar eu não posso mais usar o poder Eu posso trocar de monstro hora que eu quiser Deixa eu pegar esse aqui, que esse aqui é bom E errei Foge, foge, foge Apertando o gatilho da direita e esquerda ao mesmo tempo Eu afundo no chão E aí eu dou um show you can Show you can E errei Conforme eu vou batendo vai aparecendo a vida ali do meu inimigo Olha, eu derrubo aqui esses negócios Sai um metal líquido de dentro Muito bacana, muito bem feito, viu Joguinho de aventura E como se tinha muito jogo de plataforma E de aventura como se tinha muito nas gerações anteriores E tá em falta nessa Por isso que eu peguei esse jogo Achei interessante Eu sinto um pouco de falta desse estilo de jogo Que eu gosto muito Gosto de Call of Duty Gosto de Battlefield Mas ficar só tirando e matando todo mundo toda hora Moral, enche a paciência, né Pra eu mudar de monstro Simples Eu aperto o botão O X O B Ou Y Por exemplo, o X Eu viro esse monstro aqui Que é o do gelo Que eu tava no começo Aí todo monstro até agora Eu posso apertar o gatilho da direita Ele tem um poderzinho básico Aperto da esquerda Nesse aqui Ele tem uma mira Aí eu vou jogar o gelo E posso apertar os dois juntos Os dois gatilhos juntos Ele tem um especial aqui No caso desse Começa a bater no chão E cai gelo de todo lado Que é uma Staractics Virei o de pedra Posso virar a menininha também De volta É a ceninha morena Porque eu aperto o gatilho da esquerda Ela voa Olha as asinhas É uma fadinha E apertando o gatilho da direita Ela pula Bacana Gostei dos gráficos do jogo Pra época A jogabilidade é razoável Os controles respondem razoavelmente bem Um detalhe é o outro Que não responde tão bem Quando você está Em um determinado monstro Mas nada demais Bem fácil de jogar Vocês vão se adaptar Facilmente E agora tem uma porta aqui fechada Se você não souber o que fazer É simples Sempre que tem Ô bichinho feio Pelo amor de Deus Sempre que tem um desses papéis Aqui Um desse pergaminho Você aperta o A E vai aparecer ali um help Vai aparecer uma ajuda Então no caso aqui Eu vou precisar girar Vamos lá Dar um spin Estilo do Sonic Solto Pronto Abrei Ali a vaga Abrei a porta É uma porta ali né Vamos seguir o caminho Tem as setas ali indicando Então fácil Prontinho Consegui entrar aqui Aí só por pra frente Não preciso apertar o botão de girar Nada Cheguei Na outra parte do jogo Bacana o jogo Me empolguei aqui Com esse começo do jogo Claro que aqui Eu ainda estou testando Os controles Aprendendo a usar Mas é muito simples Então Eu já me acostumei O problema só desse tipo de jogo É que tem que ver Se ele vai sustentar aqui A diversão no jogo Se ele não vai ficar repetitivo Porque por enquanto Eu estou fazendo só isso Pegando os monstrinhos aqui E usando os poderes dele Mas como eu falei Ainda é o começo do jogo Então tem gente que demora mais Pra pegar os comandos Pra pegar o estilo do jogo Tem que ser meio lento mesmo Mas pra mim que já estou adaptado Já poderia acontecer alguma coisa diferente Provavelmente vai acontecer A gente está vendo que é o estilo de jogo Que deve ter uns quebra-cabeças Alguns problemas pra você resolver Coisa que eu acho muito interessante Olha o safado se esconder lá Então vou pegar o meu monstinho verde Já que ele quer ficar debaixo Daquele negócio Ih rapaz Virou um espinhal ali Não vou chegar perto agora não Agora eu posso Ih errei Chou Ryuken Tomou Bem bacana o jogo Viu? Bem bacana E esse aqui tem escudo Tirei o escudo No uppercut Vai tomar outro E tem uma barrinha ali central Na parte de cima da tela Que ela vai enchendo Conforme eu vou batendo Se eu encher ela Algumas vezes Ele dá uma impressão aqui De câmera lenta Ficar tudo em câmera lenta Menos eu Mas não sei se vão ter inimigos Suficientes pra eu fazer isso Olha lá Consegui Agora enquanto eu estiver Batendo nos meus inimigos Eu continuo enchendo aquela barra E não sai desse câmera lenta Então se tiverem Infinitos inimigos E eu ficar batendo neles Sem parar Essa câmera lenta Aí vai ficar Infinitamente Olha o grito do cara E sai voando Se eu quiser mudar de monstro Eu mudo a hora que eu quiser Pronto Mudei pra outro monstro aqui Nossa senhora Tá aquele nas minhas costas E espinhei ele Ah Tá Ah Técnicas avançadas Que legal Muito bacana Eu não sabia dessas técnicas avançadas Ah Mentira Será que eu vou poder jogar ele Nossa Que bacana Eu posso pegar o cara Espinho ele nas minhas costas E jogo ele depois Vocês reparem ali Que a garotinha Tá dentro do monstro Ela é o monstro Ela se transforma em monstro E se eu me transformar nela Eu tenho um golpezinho Também bem do vagabundo Apertando os dois gatilhos Mas eu tenho Vamos lá ver O que eu tenho que fazer agora Bom Não tem muita coisa que fazer Vou tentar Passar por aquela rampa ali Vamos lá E era isso aí mesmo Esse já tomou Prontinho Tomou E um bichinho de fogo Quem vocês acham que eu vou pegar O de gelo Obviamente Ih Ele tá tacando fogo em mim Toma gelo Estou errei Ah agora eu entendi Por que eu tô errando Os comandos não estão invertidos Eu tenho o costume de jogar Com a câmera invertida Então tô me atrapalhando Bastante aqui Com a câmera sem estar invertida Meu poderzinho ali Tá acabando Minha barrinha azul Da esquerda tá acabando Agora eu vou Aliás acabou Eu vou ter que esperar Ela encher de novo Pra poder atirar mais Ela encheu Então agora eu posso atirar mais Mas tem fogo Esse bichinho aí Não morreu até agora Mas sem ser com a câmera invertida Eu tenho uma dificuldade E pega longe Esse gelo Vamos chegar mais perto Lá dele São vários golpes Pra matar esse bichinho Ele é fácil de matar Toma safado Toma Ih ele caiu pra fora Do cenário Como é que eu acerto ele agora Voltou Vamos ver se funciona Isso aqui Se cai algum em cima dele Não caiu Porque acabou o meu poder Tentei bater no chão Acabou Mas que bichinho chato De matar Aleluia irmão Matei o bichinho Posso continuar agora No cenário Subir essa rampa aqui Aê Mais uma ali pra eu passar Eu aperto no ar Ele para E aí eu posso ir pra Outro caminho Mudar de direção no ar E vamos pegar Essa aranha Um soquinho Só morreu Ótimo Mais fácil E agora Pra onde eu vou Ah Ali Vamos ver se eu acerto O meu tatu bola aqui Acertei E vamos embora E é isso aí galera Um joguinho diferente Um jogo de plataforma Uma alternativa a mais Pra quem tá cansado Só de jogo de tiro Em primeira pessoa Temos uma alternativa aí Diferente Bacana o jogo Não sei se vai sustentar A diversão Se ele vai Vai conseguir Não ser repetitivo No futuro Mas por enquanto Eu tô gostando Do jogo E por enquanto é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E do jogo Não esqueçam de seguir a gente No Twitter Twitter.com Barra CEJ Brasil Um abraço a todos E até o próximo vídeo comentado Aqui na Consoles e Jogos Brasil No www.cjbr.com.br E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON